O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso realiza na próxima sexta-feira um encontro com representantes partidários. O evento será realizado na Casa da Democracia em Cuiabá. Deve abordar temas de interesse dos direitos dos candidatos sobre as regras para as eleições municipais deste ano. Para a gente saber mais sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o juiz federal e diretor da Escola Judiciária Eleitoral, Paulo Soldré. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos, bom dia a todos que nos veem nesse momento. É um prazer estar aqui e poder estabelecer esse diálogo com a comunidade de Mato Grosso. Antes da gente falar do evento sexta-feira, eu queria que o senhor comentasse com a gente na sua visão de magistrado que lida com essa área também das eleições, dessas mudanças. O que o senhor considera mais importante para a democracia brasileira, para o Estado Democrático de Direito? Olha, inegavelmente, a maior mudança é a ausência. A ausência do que? A ausência do financiamento de campanha por pessoas jurídicas. A OSTF impediu isso, a própria lei, a presidente na época vedou, mas além da não mais possibilidade de financiamento por pessoas jurídicas das campanhas, nós tivemos diversas alterações extremamente importantes. Para que vocês possam ter uma ideia, se nós pudéssemos alencar sete fases do processo eleitoral, convenção partidária, o registro de candidatura, o início da campanha da propaganda, o início da propaganda por televisão gratuita, a própria eleição, a diplomação aposta, essas sete fases, em quatro houve alterações de datas. Importantíssimo. Você acabou de dizer, a data da convenção, por exemplo, era de 12 a 30 de junho, agora é de 20 de julho e 5 de agosto. Houve um encurtamento do prazo eleitoral. Nós tínhamos de propaganda 88 dias, agora nós só temos 47 dias. Nós tínhamos, por exemplo, a propaganda gratuita, eram 45 dias antes das eleições, agora são apenas 55. Então, houve uma redução drástica do tempo de propaganda e são sérias e grandes inovações na legislação. Essas mudanças no calendário, o encurtamento da campanha, contribui com a democracia? Qual que é a sua avaliação? Eu creio que não. Nós poderíamos ter, na verdade, a ideia da reforma é diminuir o custo de campanha, perfeito, correto, mas poderia ter deixado um espaço maior. Eu entendo, no entendimento pessoal, obviamente, que nesse caso ficam prejudicadas aquelas pessoas que não são conhecidas do grande público. Aqueles que já exercem o mandato ou as pessoas famosas acabam levando vantagem porque o período de campanha é muito curto. Sobre o financiamento, a empresa não pode financiar uma candidatura, mas o empresário pode. Não é a mesma coisa? Não, claro que não. Porque a empresa é distinta do empresário. Veja, para que você possa financiar como pessoa física, você está limitado a 10% do rendimento do ano anterior. Então, se o empresário tem uma empresa que vale, por exemplo, tem um faturamento de 2 milhões de reais, mas o que ele recebeu como pessoa física foi 200 mil reais, ele só pode doar 10% desses 200 mil reais. E para fazer essa checagem dos 10% da renda no ano anterior, esse doador precisa ter declarado imposto de renda no ano anterior. Quem não faz declaração do imposto de renda não pode doar dinheiro, então, na campanha. É isso? O poder pode, só que nesse caso fica limitado ao valor da isenção. Nós temos aqueles que declaram e aqueles que declaram como isento. Então, fica ali. Que hoje está na faixa de até 21 mil reais. Isso que nós estamos conversando aqui, muito mais vocês vão conversar na sexta-feira com os partidos políticos e pretensos candidatos às eleições deste ano, é isso? Exatamente, Antônio Carlos. Nós estaremos aqui no dia 15 de julho, sexta-feira, fazendo com um convite a todos aqueles que exercem cargos eletivos, sejam vereadores, sejam prefeitos, todo o staff político dessa equipe e aqueles pré-candidatos que queiram participar. Agora, um tema geral desse encontro de sexta-feira é cidade limpa. Limpa em que sentido? De combate à corrupção ou de limpeza também, sem muita sujeira de propaganda partidária nas ruas? Boa pergunta. Eu diria que, na verdade, é o duplo sentido. Não só limpa no sentido da não corrupção, mas também limpa no sentido da inexistência de sujeira na cidade. A população, a cidade, não aceita mais o empurcalhamento da cidade. Então, esse evento nós lançaremos, inclusive fizemos um convite para todas as autoridades ambientais, secretários municipais de Vargas da Grande, de Cuiabá, juízes, promotores ambientais. Por quê? Nós queremos três públicos-alvo. Primeiro, são os próprios candidatos. O segundo, os juízes eleitorais que farão as eleições nas 60 zonas eleitorais espalhadas pelo Estado de Mato Grosso. E depois, a população. Faremos e queremos fazer, com o apoio de todos, uma eleição limpa, sem poluição, sem santinhos jogados nas ruas. A gente sabe que, justamente no dia da eleição, primeiro turno esse ano, 2 de outubro, tem determinadas candidaturas que estão com os panfletos santinhos lá. Esses candidatos, essas candidaturas podem ser punidas? Claro que sim, podem ser multadas, podem ser punidas. Por isso, essa inter-relação entre o direito ambiental, chamamos só as autoridades ambientais, como também o direito eleitoral. Porque um gestor que quer administrar uma cidade, ele tem que ser um bom gestor, antes mesmo de ser eleito, durante a campanha. O senhor falou do encontro de sexta-feira, dia 15, onde que ele vai acontecer e são necessárias inscrições? Sim, será no prédio do Tribunal Regional Eleitoral, na Casa da Democracia, aqui na Avenida Rubens de Mendonça. As inscrições podem ser feitas de forma gratuita, no site do TRE. Então, é só entrar, clicar e fazer a inscrição. E todos estão convidados, advogados, pré-candidatos, estudantes. Nós queremos fazer um amplo debate com a sociedade de Mato Grosso. E esse evento está sendo promovido pela Escola Judiciária Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral tem uma escola, Judiciária Eleitoral, que ela tem sempre feito um debate com a sociedade, principalmente nesse ano eleitoral. Nós já fizemos um evento agora em junho, estamos fazendo esse evento agora. E em quatro e cinco, iniciamos atividades pré-eleição, sempre tentando levar ao conhecimento de todos, a vasto conhecimento do direito eleitoral, tentando simplificar o tão complexo do direito eleitoral. Bom, dois assuntos que acontecem em todo o pleito eleitoral no Brasil. Uma é a gente estar em plena campanha eleitoral e os julgamentos dos registros de candidaturas ainda acontecendo. Esse é um rito normal? Ou poderia ser antes? Ou seja, o registro ser definido antes do início da campanha? Poderia. Infelizmente, o legislador piorou mais aquilo que já era... Para você ter uma ideia, nós temos que julgar todas as listras de candidaturas até 12 dias das eleições. Então, nós temos 28 dias para fazer o registro. Só que o prazo da lei, da lei cumprimentar 64, para você julgar todo ele de ponta a ponto, daria 41 dias. Eu tenho dito que é como você colocar um sapato 44 e não pede 32. Não dá. O legislador alterou indevidamente o processo eleitoral e nós vamos fazer o possível mais prejudicado pela própria alteração da legislação. E aí, como pergunta complementar a essa, passada a eleição, às vezes até passada a posse dos eleitos, ainda há candidaturas que estão sendo julgadas ainda por causa de recursos, de algum opositor, alguma denúncia. É possível diminuir esse tempo de julgamento? Acho que seria possível ter antecipado o registro da candidatura, ainda que não você iniciasse a campanha eleitoral. Na eleição de 2012, nós tivemos 700 recursos de registro de candidatura. Estamos estimando agora que seria a primeira metade. Mas, vendo que sejam 300 recursos, é um trabalho muito volumoso para poucos dias para serem julgados. O senhor, como responsável pela Escola Judiciária Eleitoral, qual que é o recado do senhor para o eleitor matogrossense no pleito deste ano? Ficar atento às propostas dos candidatos e votar com a sua consciência. Votar com um país melhor, com uma cidade melhor. Não votar apenas porque o candidato tem um amigo. Mas quais são as propostas dele? A proposta dele é factível, é real. Dá para realizar? Vai trazer melhoria para a saúde? Vai trazer melhoria para a educação, para o transporte? Então, vote na proposta. Não necessariamente só porque você é amigo, não, do candidato. Muito obrigado. Bom evento na sexta-feira, lá na Casa da Democracia. Nós que agradecemos. Tenham um bom dia a todos. Bom dia.